Música Bom dia, bom dia a todos Sejam muito bem-vindos a São Francisco de Xavier Eu vou espreguiçar, vamos lá Com preguiça galera Com preguiça Um dia como hoje, melhor em cursinho O dia está sensacional Vamos lá senhores Está quase na hora da largada Está todo mundo pronto Quase pronto Boa prova a todos O percurso está bem legal Vai ser um dia excepcional Boa prova 5, 4, 6 Boa prova a todos Boa prova a todos Boa prova a todos Música 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 Olha o tamanho desse pico, parada não é fácil não, tá tão alto que até não dá nem pra ver o topo da montanha que a gente vai ter que subir agora aqui, acompanha lá. Música 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 Tchau, tchau.